O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta sexta-feira a medalha de mérito indigenista concedida a personalidades que atuam pelo bem dessas comunidades. A medida foi publicada na quarta-feira no Diário Oficial, sendo justificada em reconhecimento pelos serviços relevantes em caráter altruísticos relacionados com o bem-estar, a proteção e a defesa das comunidades indígenas. Cerca de 20 colaboradores também foram condecorados, entre eles o ministro da Justiça, Anderson Torres, que concedeu a medalha a Bolsonaro e os ministros da Agricultura, Infraestrutura e Defesa. Bolsonaro chegou ao poder com a promessa de não demarcar nem mais um centímetro de terra para os indígenas e de abrir as reservas existentes, já duramente atingidas pelo desmatamento. Apoiado por aliados do agronegócio no Congresso, o bolsonarismo tenta agilizar vários projetos considerados prejudiciais aos povos indígenas, entre eles um que busca legalizar a exploração de mineração em reservas, o que não está regulamentado na Constituição. No ano passado, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, denunciou o presidente diante do Tribunal Penal Internacional, pelo que foi considerado uma política anti-indígena, descrita como genocídio e ecocídio, especialmente durante a pandemia. E aí Obrigado.